Foi numa festa cheia de tubas livres E na vitrola um estilador Amei a luz e o som do Johnny Clevers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa no segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Num beijo então você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você O sonho amar não faz mal Eu perguntava do you wanna dance Eu te abraçava do you wanna dance Lembrar você O sonho amar não faz mal Foi numa festa cheia de tubas livres E na vitrola um estilador Amei a luz e o som do Johnny Clevers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa no segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Num beijo então você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você O sonho amar não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você O sonho amar não faz mal Ei, 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 ei Ei, 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 ei Eu perguntava, do you wanna dance? Eu te abraçava, do you wanna dance? Tentar a você, o sonho é lá, não faz mal Eu perguntava, do you wanna dance? Eu te abraçava, do you wanna dance? Tentar a você, o sonho é lá, não faz mal Tentar a você, o sonho é lá, não faz mal Tentar a você, o sonho é lá, não faz mal Tentar a você, o sonho é lá, não faz mal Tentar a você, o sonho é lá, não faz mal